E aí eu tenho que perguntar pra vocês também, pô. Mano, tu já fez, tu já meteu o gol, tu já meteu o gol e falou assim, é pra você. É, isso aí. Levantou a camisa assim, pô. Não, tá vendo? Levantou a camisa, já fica aqui com ele, pô. Levantar a camisa, rasga. É, vou contar agora pra vocês aqui, mano. Eu fiz uma tatuagem. Eu te destruí. Eu fiz uma tatuagem. O Afonso quer te destruir. Tu fez uma tatuagem. Eu não sei o nome da minha filha, tá ligado? Eu fiz uma tatuagem pra fazer gol, beijar o nome. Nunca mais eu fiz gol, pô. Tem quantos anos tatuagem, tem quantos anos? Deve ter um ano e pouco. Nunca mais eu fiz um gol pra beijar pra ela, porque a minha filha tá adiante dela. Beijar agora, pô. Mostra aí mesmo. Lavínia, papai te amo. Vai ficar gravado isso aí. Ela não fez um gol, mas beijinha tá bom. Eu tentei, eu tentei. Vem cá.